O que será essa nave? Será que a gente pode ter contato com ela? Essa nave reconhece nossas comunicações e seu capitão cordialmente nos convida para fazer uma visita Olha que legal, vamos visitar, vamos ver qual é essa novidade aqui Vamos para a nave, encontro de naves Lá foi Chegando Cheguei, deve ter alguma nave por aqui Ela pode estar para baixo A personagem está com fome, eu não quero nem saber É purê de batatas no meio da cara A nave lá no fundo Nós vamos fazer um teleporte para ela Lançar, lançar meca? É, lançar meca Oi Vamos com meca Você tem que usar uma carona É tipo indo de um barco para o outro, você precisa de um bote É mais ou menos isso Eu acho que não vão ter inimigos Aqui nessa área do espaço Muito difícil, muito difícil Porque não tem interferência celestial Mas vamos ver, se aparecer alguém Leva tiro Cheguei Com licença que chegou O que é isso daqui? É um lugar para guardar Olha só, tem combustível Eu posso roubar o combustível dos caras, mano? Industrial Canister E aí, meu povo bonito Tranquilo É difícil manter uma barba quando você gasta tanto tempo O quê? Quando você gasta tanto tempo mantendo uma nave espacial Que legal, estamos numa nave Tem um fogão aqui Posso fazer comidas alimentícias Eu tenho que escanear, são objetos novos, né? Um novo tipo de geladeira Trigo não precisa ir na geladeira, viu? Eu vou tirar da geladeira porque ele não estraga Então não precisa ficar na geladeira, tá bom? É, não... Entendeu? É isso aí Tem o filtrão d'água Cadeiras Coisas que eu ainda não escaneei Que eu não conhecia Novos objetos São coisas incríveis Mas vamos ver se tem alguma coisa de útil aqui Olha, várias caixas Vem objetos Isso É isso que eu preciso Vários Salvaged Vários objetos aí Para a construção de mechas Eu quero fazer um mecha bem poderoso E intermagnotoso Beleza Aqui temos um quarto Mais pra frente temos um safe Olha que legal esse safe Gostei do visual dele Industrial Storage Locker Vamos pegar alguns itens aqui Muito obrigado E olha só o Birdramon É vendedor ainda Comerciante industrial Ele vende peças Oh meu Deus Mentira, né? Ele não vende peças Ele vende objetos De temática industrial A luz O Storage Locker Olha só Eu vou pegar esse daqui Diferente, né? Legal a gente ter os Storage Lockers De visual diferente Vamos lá Gastar mil pixels de Storage Locker Diferentes Eu gostei dessa porta Individual table Várias coisinhas legais, né? Eu acho que eu vou Talvez encontrar com certa facilidade Esses caras Eu acho que eu não preciso ter pressa De comprar muitos itens Eu espero, né? Só falta me arrepender Nunca mais encontrar um vendedor desses E parece que chegamos ao término Da estrutura da nave Essa nave que tem um visual Meio diferente Esse daqui é o painel É o controle Vamos voar com a nave Não posso Só que Tem uma área aqui da nave Que tá misteriosa, hein? Eu não posso quebrar Eu quero quebrar Mas não posso quebrar Tem um jeito de abrir essa área? Não tem nada, né? É tipo um depósito de combustível Ah, talvez a gente consiga entrar por fora Lá embaixo tem mais coisinhas Dá pra gente ir por fora Pelo menos Em uma das cabines inferiores Dá licença que eu vou explorar Os fundilhos de sua nave Sem vergonha Lucas, sem vergonha Mas vamos ver o que tem aqui Temos mais peças E temos mais peças É basicamente o que eu realmente quero encontrar Vamos continuar dando uma volta aqui Mas eu acho que já acabou Nossa exploração Nessa pequena nave Não dá pra entrar naquela sala ali Não tem jeito mesmo Mas não tem nada demais lá dentro E é Terminamos a exploração, né? Basicamente Legal, hein? Legal Vamos para outra nave E ver quais são as diferenças De uma pra outra Se bem que talvez Se houverem grandes diferenças Vão acontecer de acordo com os tiers Do sistema estrelar Mas mesmo assim Vamos dar uma verificada É, não tem outras naves aqui na região E tem essas áreas aqui Que eu já explorei, né? Interferências celestiais Já exploradas anteriormente São as três que nós já passeamos É, eu acho que nós podemos Dar um passo atrás E ir para outro planeta Vamos para outro planeta E ver o que esse planeta Tem a nos oferecer Nós só podemos ver o que tem dentro Do sistema estrelar Com exceção dos planetas Quando a gente tá lá A gente não sabe se tem nave Interferência Ou base Até que a gente chegue no sistema O que é legal Vai ficar motivando a gente A gastar combustível Explorando estrelas E estamos aqui Beleza Tem já uma interferência Tem uma outra nave Então como a conversa Nave por enquanto Vamos nessa daqui Que tá chegando agora Quem quer que esteja voando Nessa nave Não devemos chegar perto Sem estar preparados Para uma briga Cheguei na nave Que eu queria chegar Arranjar a confusão Briga de trânsito espacial Estou chegando aí Estou chegando aí Quem mandou você me fechar Ali atrás daquele cometa O semáforo estava aberto Para mim Sabia Tinha que ter respeitado O meu direito E agora eu vou resolver isso Resolver isso Na bala Chegamos aqui No novo planeta Com uma música Um pouco mais misteriosa E tensa Não é o planeta É uma nave Meio destroçada Que nos destroçada Meu Deus do céu Aí ó Aí Chegou os Bisfolgados Os Bisfolgados Sai Vamos tiro Eu curto um tiro É um tirinho Muito bonito Lucas cego demais Meu Deus Isso nunca vai mudar Parece que Isso nunca Mudará Mas vamos lá Vamos explorando Aqui este lugar bonito Quero encontrar Muitas peças De meca Precisamos Progredir Pegar esses caras Não é fácil E minha energia Não está No talo Vamos lá Não desperdiça bala Acerta Caramba Acerta É difícil acertar Para quem erra É muito difícil acertar Minha energia Está acabando Se você explodir Meu meca Eu vou ficar chateado Tu para Com isso Seu canhão Malvado Tem alguém dando tiro Não basta Olê Errou Quem é que está dando tiro Quem é o mau exemplo O mau caráter Que está atacando O meu meca simpático Mas beleza Cheguei na nave finalmente Estou meio contubado Cheguei Aqui tem Uma parada gigantesca Que eu não posso quebrar Não posso pegar aqui Este container Mas eu posso escaneá-lo Ele já foi escaneado Então não quero nem saber De mais nada Vamos pegar aqui Algumas coisas legais Aprendeu a fazer Scrap panel Eu peguei aqui Um tipo de bloco Feio Não é tão feio assim Ele é meio verde Não é tão ruim assim Vamos lá Temos inimigos aqui São piratas espaciais Eles vão se tirar fúria Da minha stun glove Né Com upgrade Ai levei tiro na cara Olha a stun Meu Deus É muita gente Pra encarar de frente É muita gente Pra encarar de frente É muita gente Morreu todo mundo Então não era Tanta gente assim Liga Desliga Liga Desliga Liga Liga Desliga Liga 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 Qual é a doença Qual será a doença É o novo programa O sucesso Da televisão brasileira Já pensou Que bizarro Que ideia louca Pegando um monte De trequinho E aqui tem uma válvula Apertei a válvula O que aconteceu? Sei lá Eu sei que Essa nave tem um visual Bem rústico Uma parada Meio abandonada As cachaça Aqui Nem me oferece Dá licença Eu tô pegando até lixo Vocês estão vendo Que eu tô pegando até papel Amassado Quebra a cachaça Olha Stanglove Stanglove Minha novidade Que eu fiz upgrade Haha Olha o tiro Não tenho medo Dessas tua arma Não Capitão Bati Bati o inimigo E encontramos Olha só Simple Mech Bluiprint Um projeto Para uma simples Peça de mecha É simples Mas eu não tenho Na coleção Então vai ser Muito bem Vida Muito obrigado Por este item Incrível Vamos Scanear O que tem para Scanear Será que tem algo Para se escanear Aparentemente Apenas esses consoles Antigos Enferrujados Praticamente fábricas De tétano E é isso aí Era tudo o que tinha Legal Esse painel aqui Eu não posso quebrar nada Os caras são inimigos Eu não posso Vestejar Com Arrubança Droga Não posso roubar Os objetos Mas acho que de boa Exploramos mais uma nave Não parecia que tinha Nenhuma escoltilha extra Nenhuma sala extra Então a gente já pode Sair daqui Vamos explorar Mais uma nave Que esse é o objetivo Do vídeo Encontrar novas naves Seja de pessoas boazinhas Ou pessoas maligninhas Tem uma nave aqui Que nave é essa? Eu nem perguntei O que era Uma nave Uma nave Reconhece nossas comunicações E seu capitão Cordialmente Nos convida Para fazer uma visita É do bem É do bem Depois de uma treta Sem limites Mentira Até que foi facinho Nós vamos Para uma nave Mais simpática Trocar uma ideia Terceira nave do dia Cheguei Olha as suas plantas Lá no fundo Que cenário bonito Que coisa fantástica Nós vamos lançar o Mecha E visitar mais um amiguinho Personagem com fome Eu não vou aguardar Vamos comer aqui Um risoto E vamos comer aqui Também um bolo de café Estou chegando Na nave nova E aí meu povo Cheguei Beleza Nossa Mininave né Uma pouca quantidade De galera E o pessoal tem tudo Uniforme aqui né É a gangue do jaleco De chuva né Legal E aí beleza Cadê as galochas cara Olá Bom dia Boa tarde Tudo bem E você Cabecinha azul Bem vindo Estranho A gente está pegando Vários blocos desses né Bem interessante Esses painéis Para poder fazer Novos visuais Copper Or As peças de mecha Vamos explorar O que tem mais para explorar Aqui não tem mais nada Não tem nada De nada Vários computadores Uma nave sem banheiro Eles fazem as necessidades Do lado Nas estrelas E é isso aí Pequena nave Sem nada de mais Nem o shopping Vamos voltar Para a nossa nave E lá vamos ver Para onde nós vamos agora Não tem mais nave Para explorar por aqui Eu quero explorar Um outro planeta Então com outras naves Saltou Nesse novo sistema solar O que nós temos Nós temos Nenhuma nave Para visitar Mas tem uma base Tem uma base Do que é essa base Estação de pesquisa médica Era o que eu estava procurando Quer dizer Procurando entre aspas Porque eu não vou voltar Lá no outro sistema solar Para poder entregar Os itens curativos Porque a gente tem que fazer Aquela troca Nas estações espaciais Aquela troca de itens Lembre-se da história Da abelinha espacial É o que nós somos Vamos pegar o Mecha E ver como é essa base Opa O que que é O instinto A mania Eu já estava indo para a direita Mas dessa vez A nave está para a esquerda A base Legal Cheguei em uma nova base Linda e majestosa Tem lugar legal Para deixar os Mecha Mas eu larguei Lá na porta mesmo Que eu estou com preguiça De andar com o Mecha Olha só Uma máquina que vende Suco E aí povo Beleza Olha só Olha só Irmão Nova Kid Aqui é o centro Da base Tem a parte 02 A parte 03 Cadê a 01 e a 02 Cadê a 01 Mas beleza Tem uns NPCs aqui Mesmo esquema de sempre Aqui tem o lance Dos elevadores Aqui vários apartamentos Bom aqui compensa Só ficar explorando Gavetas Estantes E caixas Pegando peças É o que eu vou fazer E eu acho que eu cheguei Na parte central Engraçado Tem até uma parte Meio fechada O cara de avental Aqui Eu acho que esse é o maluco Que vai vender os itens Para mim Exatamente Ele está vendendo Medical Suples E está comprando Electronic Parts Eu não tenho Electronics Mas eu vou comprar o Medical Porque quem precisar Disso mais para frente Eu vou oferecendo Eu vou gastar Todo o meu dinheiro aqui Lá se foi Todo o meu dinheiro Porque eu sei que isso Vai render mais dinheiro Lá para frente Olha vamos fazer Uma tomografia Não né Não há necessidade Mas aqui parece Uma mesa de cirurgia Ou coisa do tipo Bem legal Mas é tudo Que nós temos aqui Vamos explorar Mais alguns cantinhos Em busca de Alguns itens E eu acho que Já terminamos a exploração Nesta base Medicinal Terminei de explorar Não tinha nada De muito especial Um pouquinho de peças E a gente pegou Mais um recurso Para fazer troca Mais para frente Mas legal Mais uma base Mais um tema Vamos embora Meu lindo Mecha Falou Nem preciso ir atrás Do Mecha Não sei porque eu faço isso E é isso aí galera Vou encerrando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Nós exploramos Novas naves Mais uma base Estamos aprendendo Um pouco mais Sobre este sistema E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam do joinha Do compartilhamento Para dar aquela força Mas se vocês não puderem ajudar Não tem problema O importante é que vocês Continuem acompanhando o meu trabalho Aqui no canal Press Key to Play Beleza? No próximo vídeo Vamos continuar Explorando áreas Com interferência intergaláctica Para conseguir mais peças E melhorar o nosso Mecha Ou algo mais ou menos assim Então muito obrigado A todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu galera! Tchau 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 t